E fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Atos falando diretamente do Atos Planet, então aqui pra mais um vídeo. Bom, estamos aqui pra continuar o nosso Master League com o nosso Palmeiras, certo? E hoje a gente tem mais janela de transferência, então hoje a gente tem mais contratação. Então, vamos que vamos, vamos ver quem é que vai chegar pro nosso time, quem vai sair, quem... Enfim, vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, certo? Então bora lá. Bom, o negócio é o seguinte, já estamos aqui dentro do nosso time, que eu queria falar pra vocês que... Tem alguns jogadores que estão pedindo renovação de contrato, com alguns eu vou renovar. Tipo, esse Bruno Rodrigues aqui, como eu tô querendo vender ele, não faz muito sentido eu ter que renovar o contrato com ele. Eu já vou meio que aceitar essa proposta do Cali ali, tá ligado? O Rony é um bom nome pra gente tentar vender, então eu vou tentar aceitar essa proposta aí, mas antes eu tenho que ver pra quem eu vou contratar pra ficar no lugar dele, né? Seria legal ter isso aí também já definido. O Gabriel Menino eu vou renovar, o Moreno eu também vou. Bom, o Mike seria legal vender. O Marcos Rocha me falaram pra me vender também, enfim. O Murilo eu vou renovar, com certeza. A Everton eu vou renovar. Enfim, vou fazer essas renovações que eu falei. Deixa eu ver, a gente separou alguém. O Rony é ponto esquerdo. A gente separou algum ponto esquerdo aqui? Se não, eu vou dar uma olhada na dica de vocês, de qualquer forma. Hoje, talvez a gente ache alguém que vai ficar no lugar dele, né? Olha só, rapaziada. Aqui me falaram pra me tentar contratar o Garro. Seria interessante, tá? A gente precisa de reservas pro Ramos Rodrigues e pro Rafael Veiga, tá ligado? A gente só tem basicamente os dois meio campistas, de meia armador. E o Garro é um baita de um jogador, né? Seria interessante. Vou colocar no Jogadores de Estado e vamos tentar... Mano, quem é que vai querer ficar no Corinthians? Vamos tentar trazer o cara pra cá, né? Olha só, rapaziada. Aqui pra ponta esquerda me recomendaram o Savarino. Interessante. Com o Jogadores de Estado, porque me recomendaram um outro aqui também que eu achei bom. Pera aí. Me lembraram do tal do Paulinho, hein, rapaziada? Hum, mas 17 milhas. Tipo assim, nós tem. Nós tem. Mas não é que ia pagar tudo isso no jogador? Ai. Não tem ninguém aqui que a gente pode colocar nessa troca aqui, não? Tá que o Rony, nós já vendemos ele por 9, né? A gente vendendo o Rony por 9, o Paulinho ia sair mais ou menos por quê? Por 8, né? Mais ou menos. Mais ou menos por 9 também. Porque eu ia ter que aumentar um pouco o preço do... É, eu acho que a negociação ia valer, hein? Eu acho que ia valer, hein? Porque se a gente aumenta um pouquinho aqui, ó. Tem um saláriozinho um pouco alto, mas aí a gente também tem que ver quanto que o Rony ganha também. Deixa eu ver qual que é o valor do salário. 1,800. É, o Paulinho pra ganhar 2,200 aumenta um pouquinho, mas acho que ainda vai estar dentro do nosso orçamento. Pode ser uma boa, hein? Calma aí, não vou negociar com ele agora não, senão eu vou perder a possibilidade de negociação. É porque a gente tem que lembrar que a gente tá negociando com outros caras aqui também, né? A gente tem que lembrar disso. Ó só, rapaziada. Por falar em centroavante, a gente tá querendo vender aquele Bruno Rodrigues, né? Pra gente ficar um pouco mais consistente no ataque, seria legal a gente ter mais uma opção. Me lembraram do Arthur Cabral aqui. Deixa eu ver o preço dele. O preço dele não me agrada muito. Tipo assim, eu acho que ele vale esse preço. Só não me sinto muito confortável pagando esse preço em algum jogador agora, tá ligado? Visto que o Bruno Rodrigues não sai por muito caro, né? Ele vai sair por R$3,500, né? Não é tanta coisa assim. Ó só, rapaziada. Me falaram do tal do Gerson aqui. Um jogador interessante, mas eu acho que também ele tá muito caro. Não sei, não sei. Não sei se investiria esse dinheiro no Gerson. Nossa, vou colocar no jogador dos listados? Vai ser a gente não ficar rico depois, né? Ó só, rapaziada. Um jogador que me recomendaram aqui. Talisca é um jogador que também tem um valor alto. Mas o ruim é que ele cai naquele problema de ser um jogador de ponta direita. A gente já tá planejando. Futuramente tá com um de bala no time. E aí como é que... Essa ponta direita aí, caraca. O mundo tem muito ponta direita bom, né? Ponta esquerda que é mais judiadinho pra nós conseguirmos encontrar um brabo mesmo. Ó, se o tal do Paulinho nascer aí tá vindo, nós podia ir de Everton ser bola, hein? Hum, boa recomendação. Quem lembrou, foi bem, hein? Aí foi aulas. Ó só, rapaziada. Visto que a nossa parte de goleiro é um problema, vocês estão me ajudando bastante aqui. Mais um nome de goleiro. Vamos ver quanto é que tá custando o John. Nossa, o John é muito barato. Caraca, meu irmão. Ó, rapaziada, tá ajudando muito, mano. Rapaziada, tá ajudando muito. Mano, a gente já tem bons nomes pra goleiro, tá? A gente tá negociando com o João Paulo. Tá ok? E a gente tem ainda... Ainda... Perri, John, Bento, Matheus Cunha... Nossa, rapaziada. Caraca, mano. Só de goleiro aqui dá pra nós ter os brabo. Ó só, rapaziada. Um lateral direito que me recomendaram aqui também. Esse Montiel. Ele chega pra jogar, né? 27 anos, não tá tão velho. Esse Augustin Guiai. Ele... Mano, ele demora muito pra evoluir. Tá demorando muito pra evoluir. Eu queria que ele já estivesse brigando por posição aqui. Mas tá osso. O preço daria pra gente fazer uma troca. Mas acho que não vou fazer. Acho que eu vou tentar contratar ele de factos e vender ou o Marcos Rocha ou o Mike. O Mike já tá sendo vendido. É que o preço deles são bem baixinho. Independente de quem eu vender, vai ser isso aí mesmo. Tá ligado? Bom, o negócio é o seguinte. Tô pensando em negociar com o Brenner. Pra ficar no lugar do Bruno Rodrigues. Na verdade, ele vai ser a segunda opção. Flaco Lopes vai descer pra terceira opção, né? Mas valeria a pena. Eu acho que eu vou vender o Maurício pra trazer o Almiron, rapaziada. Aí você vai me perguntar. Pô, Matheus, por que o Maurício? Porque a gente já jogou com o Maurício na Liga Master passada, tá ligado? Eu sei que, tipo assim, a gente vai acabar repetindo alguns jogadores. Isso é fato, tá ligado? Não dá pra fazer... Não dá pra gente só excluir todo mundo que a gente já jogou antes e não jogar mais. Mas se a gente puder evitar, é bom porque a gente joga com jogadores novos, né? Tá ligado? Então... Bom... O Estevam não tem como eu vender. E o Felipe Anderson é o melhor jogador da posição, né? O T82 de over. Mesmo com o overall dele caindo, ele ainda é melhor do que o Maurício, tá ligado? Em termos de over. Então não tem nem comparação. Vou vender esse doidinho aqui. Eu já deveria vender logo esse Marcelo Lomba aqui também, né? Mas é porque ele também... Tipo assim, tanto faz. Ele custa tão nada. Ele é tão nada pro time que não dá nem diferença. Bom, rapaziada. Então acho que eu vou começar a fazer essas mudanças. Vamos de Almiron, então? Pra gente já começar bem. Vou aceitar aqui o Maurício. Aceitar a transferência. Boa. E aí vem o Almiron. Eita glória. Vamos ver se tem a apresentação dele. Negócio com Cuiabana, não sei o quê. Mas e aí? A apresentação do meu mano não teve, né? Não tem a apresentação do Almiron. Ai, me complica, pai. Bom, vou fechar com o Cuiabano. Nossa lateral esquerda tá precisando dessa colaborância. Vou tentar essa negociação com o Brenner aqui. Vamos ver o que ele fala pra nós. Ah, mas ele jogava no São Paulo que não sei o quê. Amigo, ninguém literalmente se importa pra isso. Vamos ver qual é que é a do Paulinho também. Eu sei que a gente tá começando a ficar sem orçamento pra salário. Isso tá me preocupando um pouco. Tá, vamos ver. Vamos ver qual é que vai ser, né, mano? Vamos ver, né? A gente podia tentar dar esse chapéu aqui no Corinthians, né? E ali ele falar pro Garro, vem aqui rapidão ver o negócio. Se liga nessa Libertadores aqui, Garro. Vem aqui ver um bagulho. Rapidão, 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 rapidão. Vem aqui ver um bagulho, rapidão. Isso aí, Tom Lucas, aqui não vai ter nem como eu trazer agora, né, mano? Tipo assim, eu não vou ter dinheiro pra trazer todo mundo. Dinheiro pra salário, eu quero dizer. Acho que eu vou ter que contratar uns caras por empréstimo, mano. Bom, eu vou ter que vender o Marcelo Lomba pra me trazer o João Paulo. Não vai ter jeito, porque esses outros caras aqui, o salário deles são muito baixo. Quase não muda a conta final, tá ligado? Vou vender o Marcelo Lomba, aí eu vou trazer o João Paulo. Bom, chegou no jogo aí que a gente já vai ter que ir. Ixi, Paulinho não aceitou vim. O Brenner aceitou vim. Paulinho não. Rodrigo Garro também não. Nelson Corrames Rodrigues e o Dalásio. Sai fora, mano, sai fora. Que pena, que pena que esses caras não aceitaram vim. Que bom que o Brenner aceitou vim, né? Que bom. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ir num Everton Cebolinha. Vamos ver se ele aceita vim. Ó, dá pra gente pagar a taxa de rescisão dele. Será que você diminuiu um pouco o salário dele assim? Ele ainda aceita vim? Não sei, vamos ver. Vamos ver, né? Tem que tentar, tem que tentar, tem que tentar. O Garro não veio. Talvez eu possa tentar contratar esse Claudinho por empréstimo. Ou até mesmo o Gabriel Sara. O Gabriel Sara tá bem mais barato, né? É que agora eu não vou conseguir ver quanto é que saiu o empréstimo dele. Mas a gente podia dar uma olhada nele por empréstimo. Já que passa a lara e tá ouço pra nós. Bom, enfim. Vamos jogar esse jogo contra o Atlético Paranaense. Vamos ver dos jogadores que a gente contratou, quem é que já joga e como é que joga, né? Bom, rapaziada. Já estamos aqui com o tal do Sérgio Ramos no time, o Cuiabano e o Almirão. Vamos ver qual é que vai ser a boa. Se eu colocar o Sérgio Ramos como capitão, melhora o espírito de time? Não, então... Gustavo Gomes mesmo. Só pra gente manter a hierarquia do time. Enfim. Vamos ver qual é que vai ser desses caras. Vamos ver se eles vão entregar alguma coisa. Se vão ser os jogadores que a gente imagina que sejam. Vamos ver o que vai rolar, né? Enfim. Bora lá pro jogo. Se você ainda não deixou seu like, deixa seu like aí no vídeo. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa o sininho da notificação. Não se esquece também de você se tornar membro aqui do canal. Os membros ajudam muito o canal a se manter vivo. Então você curte o trampo que eu faço aqui. Curte os vídeos que eu produzo pra vocês. Se torne membro se puder. Isso apoia demais que eu continue trazendo conteúdo de qualidade pra vocês, tá bom? E vocês ainda recebem alguns benefícios como o vídeo antecipado. Figurinha pausada nos comentários. Enfim. Muita coisa interessante. Vale super a pena, tá bom? Não esquece de passar nas minhas redes sociais. Vai ter tudo aqui na descrição. Junto com o meu canal do WhatsApp. Lá pelo canal do WhatsApp, além de eu avisar pra vocês quando sair o vídeo novo. Sempre quando sair eu sempre aviso pra vocês lá. Eu também te... Eita, o goleiro tá com o mesmo uniforme que os jogadores? Vixe. O Sérgio Ramos, por exemplo, foi uma contratação que eu fiz com base nas votações que vocês votaram lá no canal do WhatsApp. Eu fiz uma votação lá. E vocês escolheram o que era pra gente trazer o Sérgio Ramos, sim. Então se você quer participar mais ativamente de tudo isso, é nóis, tá ligado? Eu acho que o goleiro tá com o mesmo uniforme que o time, hein? Isso vai complicar um pouco. Bem-vindo ao caldeirão da Arena Palmeiras aqui em São Paulo. Não sei se eu gostei muito disso não, hein? Achei meio confuso. Deve ter bugado. Vamos, Almirão. Passa aqui, Almirão. Boa. Tentou o cruzamento, Almirão. Nossa, achei que ele ia dar falta. Ainda bem que ele não deu nada, porque claramente não foi nada mesmo. Nossa, que bolão. Dudu com ela. Rames. Tentou um, dois. Não deu. Dudu ainda ficou com ela. Bem demais. Gabriel, menino. Mike. Ai, droga. Almirão, mas conseguiu recuperar. Deixou com o Mike. Nossa, é nossa, é nossa, é nossa. O índice físico foi muito grande. E faz calor. Deu 27 graus e pior. A umidade de 37%. Tá seco, né? Almirão com ela. Nossa, aí deu amarelinho nele, né? Ele deu um soco na cara do Almirão. Não, ironicamente, ele deu um soco na cara do Almirão. Se ele fosse até mais rigoroso, ele poderia expulsar o porquê. Foi de sola por cima da bola. Que irritado com a amadação da bola. Olha, deu um soco, mano. Não é UFC, não, amigo. Isso aqui é futebol, tá? Tem um repertório incrível de jogar. O que ele vai fazer? Vai cruzar. Vai bater. Toma de cabeça. E foi dele. Na estreia. Na estreia. Do Palmeiras. Almirão. A moto dele. O Bravo na estreia. E eu gostei. E mais uma ciência pro Hamster Rodrigues, né, mano? Nosso Almirão com 1,10 de altura foi lá e fez um gol de cabeça. É uma vergonha pra zaga do Atlético Paranaense, né? Na minha opinião. Na minha humilde. Humilde opinião. Foi. Quase que o Almirão roubou uma bola ali. Bom, terminou o primeiro tempo. Tamo ganhando o jogo. Gol do Almirão. Na estreia. Bem demais. É bom quando começam assim. Já começam confiantes. É bom, pô. Acho importante. 1x0. Evidência pra ditar o ritmo do jogo que impressiona, né? Não. Não, 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 não. Gol! O Pablo. Mano, olha o gol que o Pablo fez, mano. O Pablo não sabe chutar uma bola, mano. Como é que o Pablo fez um gol desse daí? É brincadeira, filho. Vamos correr atrás, rapaziada. Isso aí não pode ficar assim, não. Almirão. Mike. Mike Hamster. Rodrigues. Vai chutar! O goleiro defendeu um baita de uma defesa, inclusive. Uma baita. Uma baita de uma defesa. Nossa, que susto. Achei que o jogo tinha travado, maluco. Calma aí, rapaziada. Jala! 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 Voltei, rapaziada Agora que eu vim reparar que parece que o jogo ficou rolando aqui Eu achei que eu tinha dado pause no jogo Mas não tinha dado pause no jogo Caraca, eu devo ter me ferrado com isso, mano Que droga É que, enfim Tive que sair ali Pra me fazer um negócio Ramiz Rodrigues Falta, falta o pênalti Pênalti Ele marcou o pênalti Nossa, nem sei se isso aí foi realmente pênalti, viu O melhor cobrador é o Gabigol mesmo, né Então Então bora, Gabigol Tá lá É o homem Uma máquina Vou até Do Palmeiras Do Palmeiras No finalzinho O pênalti O pênalti que eu nem sei se foi pênalti mesmo Achei meio estranho ali Mas Se o juiz marcou é porque foi, né Deixa eu Parece que houve um empurro ali Mas não sei também Mas eu não tô nem aí Eu não tô nem aí Quero fazer o gol Meu mano, o Gabigol é craques E Fim de jogo Ganhamos Almiron e Gabigol Gabigol no finalzinho Decisivo, tá Não sentiu a pressão Foi frio Calculista E fez o gol de pênalti no finalzinho Ganhamos Acho que foi inclusive uma vitória justa Acho que a gente tava melhor do que os caras no jogo E ganhamos Então Justíssimo Tamo em quarto colocado Aí Pô A gente se recuperou bem no Campeonato Brasileiro Teve A gente tava ali embaixo Décimo terceiro Por ali Tamo em quarto colocado Viemos de boa Uma sequência boa De resultados Então vai tomando Chegamos pra jogar goto Botafogo O que a gente tem de bom? Everton Cebolinha aceitou a oferta Hum Interessante 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 Que aí eu posso fechar com Everton Cebolinha E vender o Rony Ó Acharam o Lucas Piton aqui Pra lateral esquerda Por quanto tempo ele tá saindo Não tá saindo tão caro não Piqueires que falaram que eu tinha que vender Eu tô pensando seriamente em vender o Piqueires Ultimamente Só tenho ficado brabo com esse Piqueires Me falaram do William Aqui do Cruzeiro Tem que ver Ah deixa eu ver aqui Quanto é que sai esse empréstimo Do Sara Ah sai barato Sai barato até o empréstimo do Sara Se ele realmente aceitar a vinha O Lucas Perri custa só 6 milhas Sendo o Lucas Perri E se eu for atrás de contratar ele por empréstimo E com opção de compra Porque o meu problema com o Perri agora É o salário O salário dele eu não vou ter agora Mas eu podia ir atrás né Bom eu acho que eu vou Me livrar do Rony Trazer o Everton Cebola Será que eu já faço essa negociação agora? Ou espero pra ver o desfecho das outras negociações Porque dinheiro a gente não vai ter dinheiro infinito né Eu ainda queria contratar mais um zagueiro Assim não é necessário Não é urgência Mas seria legal Colocar o Marcos Rocha pra venda Porque ele é mais velho do que o Mike Eu podia vender o Marcos Rocha E trazer o William né Vocês me falaram Vou até Interromper essa negociação com o Ayrton Lucas Bom O negócio é o seguinte João Paulo tá jogando O Almirão tá novamente aqui em campo também Enfim Vamos ver qual é que vai ser da Da partida Agora Bora Bora rapaziada Estamos Com quem personou Você é nosso convidado Vem com a gente Não O bagulho é buscar os três pontinhos A gente tá na sequência boa Pelo menos Pelo menos Olha o Paulista aí Pelo menos O empate Pelo menos No mínimo No mínimo Do mínimo Do mínimo Do mínimo A ideia é os três pontos Mas se não tiver como Perder também não é opção Então tá ligado né Não é possível Acompanha comigo no replay O Sérgio Ramos não conseguiu Marcar o centro-avento Do Botafogo O Sérgio Ramos Rouba menos Jogo Rouba menos Felipe Anderson Veiga Piqueires Foi pra linha de fundo Não conseguiu cruzamento Contra-ataque do Botafogo Tá fácil não aqui hein rapaziada Botafogo Marcando Bem demais Tá difícil criar alguma coisa aqui Pouquíssimos espaços Que a gente tem O que que foi? Não Mas não foi Não existiu falta Pra nenhum lado Tá ligado? Não houve nada aqui Cara Deixa o jogo correr Caraca Muito ruim Quando o jogo Fica parando Desse jeito assim Vamos lá Veiga Junior Alonso de cabeça John Vitor O goleiro O goleiro defendeu Tinha o endereço Claro que Aí vai ter a movimentação No goleiro Mas não importa Tentou o passe A ideia é boa A execução foi um pouco Forte demais Enquanto um dia O jogo do Botafogo Foi bem mais consistente Que o nosso Essa que é a verdade A verdade tem que ser dita Mas Estamos na partida O que que chocou melhor No primeiro tempo Caiu dos dois Richard Rios Felipe Anderson Veiga Veiga Piqueires Piqueires avançou Nossa Mas que cruzamento É esse Paisão Aí não Não Meu Deus Mano O que que foi Isso que aconteceu aqui Maluco Eu não sei como Que eu não tomei esse gol Conseguiu passar Cruzamento Ah Mas hoje Eu estou ruim De cruzamento Caraca Só estou cruzando errado Frase estranha Aí não né O juiz olhou pro relógio A pinta O juiz olhou pro relógio A pinta É A gente permanece Em quarto colocado Mas não sei se estou muito contente Porque o resultado Né Não me convenceu A gente ainda não A gente ainda não Obteve resposta Sobre o Sara né Cara ainda estou aqui Meio pensando Sobre essas negociações Acho que Sabe um nome Que eu preciso muito Preciso de um volante 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 Me recomendaram O Lucas Torreira Mas aí ele é Muito caro 28 milhões Só tem o Paredes Né mano 8 milhas Mas ele não é aquele Volantão marcador Olha só rapaziada Esse maluco que eu encontrei aqui Só precisaria Só precisava pagar um salário Pra ele Adrian Cubas Paraguaio Tem bastante defensivo E tem bastante velocidade Seria interessante Sabe por quê? Porque a gente só tem Dois volantes E de vira e mexe Nós precisamos Ficar trocando Entre eles né Tipo assim A gente tem três Mas esse Fabinho aqui Coitado Quase não entra Tá ligado? Aí fica entre o Gabriel Menino E o Anibal Moreno Precisa Revezar bem E se os dois Estiverem mal? Como é que eu faço? Tem isso também Ó o Sara aceitou Vim O clube pediu Uma transferência Um pouquinho maior Tá bom E o PR também aceitou Vim Glória Aí ó Agora nós foi bem O PR vindo Por empréstimo E o Sara também né Então eu teria que pagar Salário só de Brenner Everton Cebolinha E esse Adrian Cubas Será rapaziada? Será? Mano você quer saber de um? Acho que eu vou trazer O Cebolanha logo Mano Não tô afim de continuar Com o Rony Rústico No meu time não Mano quer saber de um Vapo nele Agora essas outras negociações Eu vou deixar pra mim pensar Que eu vou fazer No próximo episódio Isso sim Bom o negócio é o seguinte O time tá montado Partiu Como que vamos então Não me enrolar muito não Nossa última partida Do episódio Vamos lá Jogou o Fluminense Bora rapaziada Estamos aí Aliança Bora O Roger Flores Tomara que a gente consiga ver Vários gols A temperatura 48% de vida Nossa Estevão passou bem Cruza Nossa Mas hoje eu tô No lixo No cruzamento Mano Eu tô fazendo tudo direito Mas no cruzamento Lá com o Lopes Escorou pro Rafael Veiga Rafael Veiga Tentou um Dois Saiu só um O dois não chegou a sair não Eita Conseguiu trabalhar bem Mano Meu time Meu time Meu time tá fazendo de tudo Pra perder esse jogo Boa Flacu Lopes O jogo com o Dudu Dudu acelerou Tudo pronto Pênalti Pênalti Ele vai dar pênalti Ele vai dar pênalti Vamos Eu acho Nossa Milimétrico Foi bem na linha Rafael Veiga É o melhor Nossa Disparado Melhor Deixa eu estar aqui Nossa Mas acho que foi muito fraco Essa cobrança Nossa Toma Foi fraco Nada Foi o suficiente Foi o suficiente Toma Meu mano Vem Vem De pênalti Caraca Tô dando sorte Nos pênaltis Tá rolando Muito pênaltis Tô dando sorte De ter muito pênaltis Tá rolando bastante Pênaltis pra mim Isso é bom Tô gostando disso Tô gostando disso Mano Veiga foi Fábio Pulou até Tentou Mas Quando ele viu A bola já tava lá dentro Ih Papinho Hein Fábio Vencendo por um a zero Tentou o passe Vamos Estevam Aí correu Aí correu Pro Dudu Pra completar Dois a zero Meu mano Estevam Foi bem agora Correu tudo que sabe Deu uma belíssima assistência Pro Dudu Olha como ele foi Olha como corre Olha como corre A Dudu tava dentro da área Bem posicionado Bem como um centroavante Inclusive vai sair O Estevam Vai entrar o Felipe Anderson Então bora 2 a zero pra nós Não tem mais risco Do Germancano acertar um chute Cagado e fazer o gol de empate Ô meu Jesus Cristo Arias subindo sozinho Ainda bem que a gente fez O segundo gol Eu falei mano Que os caras iam fazer Um gol cagado Mas não me incomoda Por quê? Porque eu ganhei Porque eu ganhei Nossa esse cara Queria dar um soco Na fara dele Diogo Barbosa mano Não gosto dele Não gosto Quem já é mais velho Aqui no canal Já sabe que eu não gosto dele Por motivo nenhum Eu só não gosto dele Eu queria realmente Agredir ele Assim de graça Tá ligado? Na verdade até pagaria Pra agredir ele Olha os rebaixados aí Se o campeonato acabasse É agora Botafogo Grêmio Botafogo? Nossa Juventude Tá fazendo uma bela campanha Caral Criciúma Tá fazendo uma bela campanha Que doideira Apresentação que é bom Dos meus jogadores Nada né Só fala que chegou Lesão do Flaco Lopes Aí é complicated É tá chegando Flamengo Tá chegando a hora Que eu vou dar o troco Em vocês Irmão Vocês tão ferrado Na minha mão No próximo episódio Porque no próximo episódio Eu vou contratar mais Tá? Eu vou contratar mais E aí vocês tão ferrado Vocês tão ferrado Porque eu vou Cabar com vocês Eu vou cabar com vocês Ó o carinha que pediu um pouquinho Mais de salário Mas tá bom Ainda tá valendo Acho que eu vou vender Esses dois goleiros aqui E trazer o PR No próximo episódio O PR vai vir como Reserva Vai vir como empréstimo Mas depois nós conseguimos Fechar com ele Em definitivo O Gabriel Sara Vem como Empréstimo também né Ó o Everton Cebolinha Que já chegou Vai tomando E é isso Reforçar o time Mais um pouquinho Porque no próximo episódio A gente tem Atlético-Gorniense Aí a gente tem o Flamengo Que eu vou acabar com o Flamengo E a gente tem o Criciúma O Flamengo nunca mais Mano O Flamengo nunca vai esquecer O que eu vou fazer com eles No próximo episódio Nossa Se eu fosse você Inclusive eu me inscrevi E ativava o sino Pra você não perder O próximo episódio Porque o bagulho vai tá da hora E me seguir lá no meu Canal do WhatsApp Porque por lá eu vou te avisar Assim que sair o episódio Eu vou mandar lá o link Pra vocês assistirem Tá bom? Porque eu vou fazer Maldade com o Flamengo Tá? Então fiquem ligados Tá bom? Então é isso Rapaziada Por hoje eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do episódio de hoje Não esquece de comentar bastante Aqui quem vocês gostariam de ver Jogando com a camisa do Palmeiras Tá bom? Vamos reforçar esse time Vamos melhorar Esse time A gente sabe que a gente tá precisando Em algumas posições Acho que a gente pode começar A dar uma atenção maior Agora bem pras laterais E ver o que a gente faz Acho que de resto No ataque a gente tá bem Contratando o Brenner A gente fecha o ataque É... Eu acho que de pontas A gente tá legal também E... Bom, é isso Acho que de zaga Mais um zagueirozinho ali E tal E já era E é isso, rapaziada Acho que é focar em renovar Agora nossas laterais E ver o que a gente consegue fazer Certo? Então é isso, rapaziada Muito obrigado Valeu demais pela presença Tamo junto Eu vou ficando por aqui Eu sou o Matheus E eu... Fui E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma